A Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União deflagraram hoje a Operação Torre de Marfim, que investiga desvios de verba por fundações de apoio da Universidade Federal de Santa Catarina e um grupo de servidores. Esta investigação não é relacionada à Operação Ouvidos Moucos. São cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de condução coercitiva em Florianópolis e Balneário Camboriú. A Operação investiga a prática de fraudes em licitação na contratação de empresas fantasmas ou de parentes de gestores, supostos desvios de recursos e enriquecimento ilícito. Os suspeitos podem responder por crime, licitório, peculato, lavagem de dinheiro e atos de improbidade administrativa. Legenda Adriana Zanotto